Bom dia Bom dia Essa aqui é minha irmã Yara, você já conhece, claro E é a gola, é ela que edita os vídeos A gola, ô mana, não Cebolinha Cebolinha, é Agora é ela que edita os vídeos Deixa eu ver se eu vejo, a gente veio atrás do marido dela Que ele tá aqui no Parque da Água Branca Vou pegar ele nos cabelos que ele não tem Exatamente, porque agora a gente tem Motoca, né, e a gente vai Olha, ele não tá aqui ainda Ou ele não veio hoje, eu acho Será que ele veio, será que ele não veio Gente, olha só Falta ele ter ido pra casa Essa daqui é a área da calistenia Calistenia é um Os exercícios que são feitos tudo na barra Pra vocês Fortalecerem a musculatura De forma segura Mas usando o próprio peso Mas ele não veio hoje Pra cá Olha, a mulher dele Tá atrás dele, querendo saber aonde? Tá dizendo que vem pra cá Ele disse que vem pra cá Mas ele não deve ter chegado hoje Não Deve estar dando aula ainda Ou ele já decidiu ir direto pra casa Não, ele falou que vinha Acho que talvez ele tenha Aí ali, ó, que delícia, gente É muito gostoso Aqui em São Paulo tem vários parques legais E essa é a parte esportiva daqui do Parque da Água Branca Muito bom Olha as árvores Que linda Tudo lindo aqui E aí eu e Tininha Agora Trabalhamos juntas, né No canal Saúde ao Ar Livre Olha, gente Olha só Quem disse que aqui em São Paulo Não tem uma vida rural Olha lá que lindo Eles estão brigados É, eles estão irritados Um com o outro Um de cara virada pro outro Deve ser um casal ali, eu acho Olha lá Aquela ali deve ser a Teúda e Manteúda Que tá indo embora Viu que ninguém não deu trela Nossa Senhora Faz muito tempo que eu não venho aqui nesse parque, gente É maravilhoso esse parque aqui Tem vários locais pra você fazer ginástica aqui E hoje é o seguinte, gente A gente não tem a... Ela tá ligando pra ele, ó lá Aí vocês vão ver uma diferença grande nos vídeos agora Quando vocês assistirem Porque ela vai tá fazendo várias mudanças E... Pra deixar uma qualidade melhor, né Porque vocês estão aí se inscrevendo Mais uma vez eu quero agradecer a... Agora a gente já tá com mais de 10.100 e alguns inscritos É que eu não tô com acesso aqui agora pra mim ver Mas eu tô muito feliz com o que vocês estão fazendo E principalmente feliz por vocês estarem fazendo exercício físico Porque exercício físico é muito importante, né Nossa, que delícia tá aqui Olha, embaixo dessa energia Então se vocês têm uma praça Vão pra praça de vocês Fazer a ginástica Fazer algum exercício Assiste o vídeo bastante Assiste bastante o vídeo do Saúde ao Ar Livre Pra vocês gravarem na cabeça de vocês Os movimentos E fazerem um pouquinho Sozinhos E fazerem um pouquinho sozinhos Do que vocês lembraram Tá? Muito legal E aí o que você queria falar, Yara Pra gente fazer? Então, tava conversando com o Mário Pra gente Como a gente fez 10 mil inscritos no canal Nada mais justo Nada mais justo do que as meninas, né Tanto da praça Quanto as meninas que estão no canal do YouTube Desde que ele abriu o canal Que ele fez o canal De ele fazer um vídeo agradecendo Então a gente queria Que as meninas que têm Possibilidade Mandasse foto delas Não, o vídeo eu já fiz Agradecendo Mas eu quero fazer esse Que ela tá falando Fazer Falar mais Sobre os 10 mil inscritos Agora a gente tá com mais Porque a gente quer fazer um vídeo Homenageando essas meninas E eu quero que vocês mandem Porque a gente quer colocar as fotos Das meninas Lógico, se elas permitirem, né Quem mandar a foto Vocês fazerem selfie É, faz uma selfie Faz uma selfie Vocês fazendo aula Ou como vocês fazem Que é mandando Tirando a foto com a televisão Com ele atrás Pra gente colocar no vídeo Porque é tão importante É legal demais Vocês estarem ali, né Fazendo as aulas Junto com ele E melhor, elas me mandam As fotos Suadas Então, maravilhoso Maravilhoso Então eu vou fazer Eu vou começar a ficar assim Olha, momento selfie Aí eu olho pra vocês E vocês fazem a selfie Aí vocês mandam pra mim Especial em agradecimento A vocês Isso Olha, que lindo Ui, que delícia Ó Chuma de folhas Ai Nossa Senhora Então, gente É isso Ah, olha Eu não mostrei pra vocês Mas acho que não pode entrar aqui Nossa, que delícia Ali tem cavalos Ó Aqui, olha Vocês entenderam? Vocês entenderam? É isso que a gente quer fazer Tá? Olha aqui Os cavalitos Ó lá Viu? Eles estão Eles estão de olho na gente Ah, eu gosto dessas áreas daqui de São Paulo Poxa vida Poxa vida São muito boas Gosto mesmo É bom a gente ter assim com a natureza Porque Nós somos parte da natureza, né E a gente tá destruindo tanto ela Olha lá Parque da Água Branca aqui em São Paulo Ele é enorme A gente nem andou direito nele Vamos Ali é maravilhoso Pra onde, Ara? Pra lá Pra direita É Tem muito bichinho nesse parque Tem, tem Então é isso Vocês mandarem as fotos De vocês Quem quiser, lógico E a gente vai fazer um vídeo especial Isso E agradecimento a vocês Ó, vamos esperar uma semana Isso Pra vocês mandarem bastante foto Bastante selfie Pra gente colocar Fazer um fundo musical Pra vocês assistirem Muito legal fazer isso Ela teve uma ideia muito boa E agora ela edita os vídeos Vocês vão ver umas diferenças aí Ai, eu quero uma sã do amor Pra quê? Pra acabar com o meu dente? Tô louco Nós vamos melhorar muito os dente Vamos, vamos Olha aqui, olha Que legal Essa arena, gente Aqui eles têm aula de hipismo Ah Ah Cavalos e tal Aqueles cavalos que estão ali É muito antigo aqui Olha, eu queria subir bem ali em cima, gente Isso porque ela não quer que eu coma o negócio Pois eu não vou comer Eu também não Caldo de cano e pastel Ai meu Deus Não, é sacanagem vir aqui É Olha, equitação adaptada Ali, ó, também tem Ah, isso aqui é equitação adaptada São pras crianças com necessidades especiais Que vem aqui e faz aquele trabalho com os bichinhos, né? Com os cavalos É, muito legal Montam nos cavalos Faz muito bem pra eles Faz, faz mesmo É uma diferença na vida deles, né? E o espaço? Vamos ver Espaço mágico Vamos lá Eu vou apresentar isso Ai, eu tenho que trazer as crianças É Obrigada Olha, ele Acho que ele vai pegar um negócio Que não é pra pegar Isso aí é uma Laranja Não é Ele decidiu de nada Decidiu trocar a bola pela laranja Foi ótimo Foi uma Nossa, eu tenho que trazer as crianças aqui Tem, Ara Tem, tem Peraí que eu vou mostrar pra vocês Agora Até quando vai ser Espaço místico, Ara Espaço místico Não é espaço mágico Vamos entrar No espaço místico Não sabia Olha aqui, Nayara Depois a gente faz Manda esse vídeo pra ela Vamos filmar tudo Depois a sua acessa Desse canal aqui, ó Ajuda a gente Curte, compartilha É de ginástica, tá? Pra você que é nem fazer ginástica É isso aí Gente, o espaço é maravilhoso aqui Ninguém divulgou nada Ninguém falou nada Eu não fiquei sabendo de nada Tem tudo Vem aqui, resolve os seus problemas Todos Olha que coisa maravilhosa, gente Vocês estão demorando Não foi isso? Não foi isso? Vou até tampar minha boca Agora um babá lá em cima Gente do céu Eu quero provar sim Quero muito provar Ó Uma provadinha básica A gente conhece Gente, esse doce de leite aqui Ele é tecnicamente feito Viu? Feito por uma faculdade Vendi durante muito tempo Esse queijo Muito obrigado Vamos dar uma volta Que eu gosto desse Vai procurar o marido dela agora Obrigado Como é que a gente vem Sem carteira de dinheiro Pra um lugar desse Diz pra mim Ainda bem que eu vim sem um real pra cá Porque aqui mesmo eu ia almoçar Olha que bonitinho Pra criança, gente Olha E você Acessa nosso canal Saúde ao É Livre depois Além daqui Vocês atendem aonde? Mercado Livre Ó Mercado Livre Olha aqui, gente Ó Então pode vender pro mundo inteiro Ó Aí você aperta aqui, ó Faz a dancinha Ela vai adorar Ai, que bonitinha A minha ação tá bem alto Mas é que a música é a pente, né? Mas é tipo um pouquinho Muito bonitinha Ai, essa chupeta aqui é maravilhosa A Sofia tem dela Ela não faz aquele problema na boca E é antibólica E é antibólica É Dos pratinhos você tem todos as Você tem site? Eu tenho só a página Só a página, ó, gente Acesse a página dela, hein? E ela tem um showroom Lá na casa da Sofia E o centro crédito, né? Muito bem Mas o quê? A comidinha fica ou quente Né? Por mais tempo Ou geladinha Ah, que legal Isso aqui, olha, pra Giovana Pra dar pra Sofia É maravilhoso Verdade Um monte de coisa, gente Olha só Você não tem lixo ali, não Pode me dar Não, eu tenho minha sacolinha Que eu tô com lixo Tem, tem bom Mas a diferença é uma coisa Muito gostosa, né, gente? Olha só Vocês têm que acessar a loja dela Tá gostinho Que eu vejo Se a gostagem desse seu vídeo De saúde é uma livre Nesse cartãozinho, né? Que ali era só colocado Para a gelástica Olha pra ela Que belezinha Eles amam Não faz barulhinho Acabem não põe na boquinha Pra poder coçar a gengiva Tem toda a parte Nossa As mochilinhas são quantas? Essa é 140 Tem vários mochilinhas Ótimo Ai, que bonita Isso é um sucesso, ó É a vaquinha Olha Olha Que bonita Olha o rostinho A sorriso A vontade, por favor Muito bonito, né, Cris? Nossa Ah, eu vou comprar pra Sofia Eu quero dar uma bolsinha Pra Sofia E quero dar aquele de Da comidinha, sabe? Que deixa quente e frio, né? Ou leite Naquele ela pode colocar Tem o leite, né, naquê? O que você quiser Pra manter o frio Geladinho ou quente Maravilhoso Você chama? Vanessa Vanessa, obrigada Foi um prazer Eu vou entrar em contato Fala aí a loja qual é o site? Loja Mascote Entrega Nós estamos no Insta Como Arroba Mascote Entrega Facebook Também Mascote Entrega Ah, que legal E a loja tá 24 horas No ar à disposição É que nem a gente lá Obrigado, viu? Obrigada, gente Nossa, essa é muito legal Muito obrigada Um quick massagem básica Nossa, eu adorei Os produtos dela Também gostei Também gostei Não esperava encontrar isso aqui Aí nós temos uma Os nossos bombeiros Olha ali que bombeiro bom Olha vocês, que delícia Ela tem esse copinho por dentro Lindo Linda É que eu mostrei o bombeiro E me assisti O corpo Bijuteria E aí tem pula-pula Pra criança Tem galo cantando Mas dessa vez Não é o meu galo do celular É o galo verdadeiro Esse galo meu Fica cantando Agora é o galo de verdade Nossa, o código Tendo esse galo Não é? Que isso? Bom, Yara Agora, por favor Gente, isso daqui É Pra quem nunca tomou Esse sorvetinho ali Deixa eu ver É, ele mesmo É o melhor sorvete Que tem na vida É ele Eu tinha Eu tava dentro da barriga Da minha mãe Eu já comia esse sorvete É verdade É o melhor sorvete Que tem Eu quero Pra mim o melhor É o de groselha Pra mim também Quando o Kleber Não veio pra cá E ele vai morrer Quando souber Que a gente veio Porque, gente Ele veio pra cá Três anos Ele chama ela Três anos pra vir Imagina aí O ciúme que ele vai ter Nossa senhora É por isso que eu não uso mais celular Ouvindo música Que eu me pego Dançando dentro do ônibus É ridículo Não faço mais isso comigo Aqui são construções muito antigas Aqui são construções muito antigas De casas muito antigas São os museus Que durante a semana Eles estão abertos Pra fazer Visitação, né? Ah, é um parque muito lindo, gente Eu tô adorando Adorei ter vindo aqui De novo Não, é enorme o parque E aí domingo A gente vem fazer ginástica Aqui, todo mundo Não esse agora, tá? O próximo O outro a gente não vai tá aqui A gente vai ter em Minas Pouso Alegre Nós vamos no dia 14 pra mim Dia 14 No sábado Isso Aniversário do Luiz Isso Ele, ó Olha, o marido dela tá lá Aqui é ponto facultativo Ele vindo Ele tá treinando Eu vou mostrar pra vocês Vai Peraí, gente Espera Não Fica escondida, Yara Peraí Ele tá indo de pé Vai lá, Yara Toca bem atrás E ele pergunta Que horas você vai Vem pra cá Que ele vai te ver Vai, mana Vai Não Vem por aqui Por aqui Menina Vai agora Vai logo Não deu pra assustar ele Agora Acabei de chegar Acabei de chegar Desde as 10 e meia Onde vocês estão Desde as 10 e meia Aqui andando Procurando Ó, isso aqui é calistenia O que ele faz, gente A gente vai montar um espaço desse Lá na Eu quero ficar assim Eu quero ficar assim Que nem ele tá Olha o tamanho dos braços dele Os peitos dele Eu tenho um braço de siriema Aí, ó Isso aqui é calistenia A gente tava aqui já Ó lá, ó Calistenia É isso aí É, eu vou vir A gente vai querer Fazer esse negócio Lá na nossa praça A gente tem uma praça boa Mas a gente tem que montar Essa estrutura aqui Olha, de tanto eles pularem Na barra Olha só o que acontece Com a barra, ó Eles pulam de uma barra Pra outra, gente Assim, ó Eles pulam daquela barra Pra aquela Daquela pra aquela Daquela pra aquela Aí tem as paralelas Aí ele tem a sala da musculação E aí a gente vai montar Essa estrutura nossa lá Na praça Na nossa praça, lá Pra fazer essas coisas ali, ó Calistenia Mas isso é mais da ginástica olímpica Deixa eu ver O que que eu consigo fazer ali ainda hoje Ah, mas faz Olha, faz tempo que eu não Eu vim aqui Peraí Vai Olha lá Eu não consigo fazer isso nem morto Só se treinar muito Você viu, eu fiquei pouquinho Não, mas você faz Você chega na posição Eu nem chego nela O máximo que eu vou conseguir Vai dar uma parada de mão aí Olha ali, ó Ah, eu trouxe a fita TRX Pra deixar aí se você quiser Deixa na tua moto Vamos ver Vamos ver se eu vou Se eu vou cair Cuidado Cuidado A gente tá sobra Esse é o L-SIT Olha, a mão tem Flexibilidade e tem barra Mas eu não seguro mais Se nem você É, mas é que você tá muito rápido É só você fazer um pouquinho mais devagar Pega aí, ó Olha o que você faz Aí, ó É Fica subindo Ah, eu tô mais leve, né É, mas você vai fazer um braço aí Ai, braço do cinema, meu Nossa, eu já pensei Carismo feio E nunca fui Olha, eu não faço isso aí, não Ah, eu achei que eu não fizesse mais isso Você ganha braço, Mário? Nossa, minha mãe Ó Ai, mas como é que é, como é que é? Isso aí, agora sobe até aqui Isso aí, agora sobe até aqui Isso aí, uma vez eu vou ver Não tem antebraço É isso aí, ó Só que eu tô sentindo, ó Esse daí, ó Esse daí dá bíceps Nossa, eu gostei Então Vou montar isso lá Isso, isso, isso Ajeitou o quadril, aí Vou me mandar mensagem, mas eu tô com preguiça de digital Caceta Vai, você tem uma Eu tenho uma dofã que você não dá Ela matou meu braço Tinha algumas coisas que eu sabia fazer Não, isso daí eu não vou Ah, eu não vou, não vou, não vou, não Nossa, é verdade O que, com meu braço de parede de pós? Não Entendi que eu tô caído Mas pra você não tem como, porque a Silvia me conhece É, e eu te incentivar, Fabrício Olha o que eu conheço, Fabrício Mas é, tipo Para aquecer, né Não confio nem, caralho Imagina, não vai nem Só para você pegar aquilo Não vai É por causa da Olímpica Quando a gente abre a perna não dá muito para equilibrar, não Quando abre a perna não dá muito Dá até para equilibrar, mas Não tem mais Não tem mais Ah, isso aí também Ah, precisa de todo cair Ó, tá vendo, gente É um monte de coisa Que a gente nem imagina para que que serve Mas o todo está ali por algum motivo, né Não, a gente tem um espaço legal lá, meu irmão Para a gente fazer isso aqui E uma dessa daqui E uma dessa daqui, ó Eu vou te mostrar o espaço lá Que a gente tem aí Você vê, te dá para pôr Vai ser ele, professor, de vocês Vou lá no banal Peraí, ó É a boda que fez na pele Tô pegando aí, ó Tô perdendo a equilíbrio, pôr Mas é bom porque dá uma Dá uma acelerada no coração muito boa Tô pegando essa também Ah, isso aí é muito difícil Eu nunca fiz isso Esse daí é o A força é toda na parte da frente do ombro Mas quando eu vim aqui Eu estava com oito quilos acima Agora eu estou com um Doze a menos do que estava Vai, é enorme Imagina, cara Eu subia assim, ó É, é, é O cara não sobe Braço de cara Não vai, cara Não vai mais Você não vai fazer de braço de cara E de braço flexionado Não vai mais Vai Se você dobrar o braço, vai Vai, vai, vai Mas valeu Mas valeu um negócio assim De subir aqui Ele já ia subindo lá pra cima É Porra, é um negócio muito legal Braço de braço você faz Mas eu sei que é muito fraco nisso aí Nas paralelas Tem um pouco disso Mas eu acho que a melhor coisa é fazer assim Olha, Luiz, não é? Nossa Nossa, meu Se der um recuado Não vai propagar Mas caralho Amanhã eu vou fazer Nasca quebrada Pega mais o meio dela, né? Braço aberto Talvez Algumas dicas, gente Que eu não sei Quantas vezes você faz? Ah, tá Pensei que era até chegar a exaustão Não, né? É Ok Quê, filho? Três Rápido Sete Vou parar, Arthur Corra, Lula Onde você tá parando lá? Parando baixo Você perde energia Perde mesmo Mas é isso Bom Vocês só entenderem um pouquinho O que é calistenia Professor Kleber Vai passar pra gente Na Praça do Limão E aí nós vamos ter Ah, daquelas barras que eu falei Olha essa Mas essa barra já tá bem torta, né? Ah, o Kip Fazia isso também Não sei se eu faço mais Tudo pra musculatura do abdômen Do braço Das costas Tá novo É o ar livre Que é o melhor Saúde é o ar livre Pois acessa lá no YouTube Saúde vai vir pra assistir Um monte de gente faz Uma ginástica Numa praça Que a gente faz Ginástica aeróbica só Mas lota de gente lá Uma barata E a gente quer E vai esse negócio lá também É uma série inteira, né? Ai, o que você tá fazendo? Já há quanto tempo? Eu não vou fazer Eu nem vim Ah, meu braço já não vai mais Imagina Eu nem vou comer a subida É isso aí Bora na bolada Não vai mais Não vai mais Eu subia certinho Aí subia na parada de mão Fazia a volta toda De mim assumiu Realmente eu não sei E ela foi parada Maravilhoso Deixa eu ver Onde é que tá Meu óculos tá aqui E a madame Yara Não sei onde ela está Esperar ela chegar Ali ela que tá falando No telefone E aí vocês viram Hã? Vou melhorar isso daqui Vocês viram? Ali ó Outro exercício que ele vai fazer Descansar meus braços Fazer mais uma parada Eu quero sair desse pro outro Esse, isso aí No caso pra gente Ela falta um pouco Isso aí Mas eu não sei o que é que tá faltando Eu acho que é o prender o bumbum Só falta um Aperta mesmo É o quadril Tá seguro Tá faltando Ah, você tem medo de cair pra frente Subiu, já tá fazendo Tá E é só um toque Que tem pra subir Mais nada É, eu não consigo fazer Saindo na posição Só na parada Só na parada Vai rápido Vai rápido Vai devagar Ah, o braço tá rápido Tá com muita velocidade Você tá indo muito rápido Você tem que ir um pouco mais pra ver Você para, pô Não, não segura Que me atrapalha É? Eu tenho medo de cair em cima Não, não vai cair Ou de cair E me machucar Vai É que você forceu demais o braço aqui já Aí, segura Alguma coisa tá faltando ali Tá faltando alguém com o quadril O senhor sumiu, não vê o nosso senhor? Olha minha esposa, ó É? Olha minha esposa Aí, ó Conseguiu, deixa eu tentar de novo Eu vou conseguir Ah, vem do par Você sai já de uma força Ah, subiu Subiu Só falta juntar Segurar Juntar Tá Porque depois que o braço não vai nada Acabou meu braço Acabou meu braço Olha, deixa eu tentar aqui pra braço Viu Viu? Dois exercícios vão Olha lá Deixa eu ver Peraí Ali Não sei se eu vou conseguir também Ó, onde vou levar barro, ó Aliás, só vou levar um pouco Ah, tem que ser mais Tem que ser umas três Ó Não sei, eu não Não consigo isso aí, né? Não, eu só consigo uma Não, mas você fez duas Não, mas eu tô colocando no chão Ah, eu quero ver o meu bolo Tá no chão Sobe, desce Sobe, desce Muita merda É muita coisa pra fazer, cara Entendeu? Entendeu Tô fazendo uma E aí, vocês querem fazer isso lá? Professor Kleber vai ensinar Tá? E aí Lembro que a Yara falou Pra vocês fazerem selfie com a gente Pra mandar Pra parabenizar 10.100 e alguns inscritos Que eu não vi ainda Alguns inscritos a mais já entraram 10.130 deve ser Ou 10.140 Não sei ainda E a gente só pode agradecer a vocês Certo? Ó Saúde ao ar livre Nós vamos ensinar isso aí também Pra quem quiser aprender Um beijo E até já Estirar mundo Nessa aqui Nessa Ai, mesmo Estirar braço baixo Aí lá Agora tá assim Lateral Diz Ah, assim Mas, ó Lateral Ah, Ela pesa mais assim Verdade Verdade Isso Isso Rio Fica tonto Fica tonto Fica tonto Fica tonto Fica tonto Fica tonto